Polícia Militar, Tenente Luiz Alexandre, qual a sua emergência? O pedido de ajuda chega direto no telefone funcional da viatura, que acelera para atender a ocorrência. Existem duas formas do cidadão entrar em contato com a Polícia Militar. Seja pelo centro de operações, que é o COPOM, via 190. O indivíduo faz a ligação via 190, cai no centro de operações e depois é redistribuída a sua área de cada batalhão. No nosso caso, ali no 38º batalhão. Ou então, esse indivíduo pode entrar em contato diretamente pelo telefone funcional. Cada viatura recebe, em média, 10 ligações por dia. É importante frisar que o atendimento, quando a demanda é solicitada diretamente no telefone, é bem mais rápido. Se for diretamente no funcional da viatura, a viatura já pode deslocar diretamente para lá. Esse atendimento aí é uma média de 10 minutos mais rápido e mais efetivo. Assim que a ocorrência é registrada pela Polícia Militar, o documento é disponibilizado no sistema da Secretaria de Segurança Pública, onde acontece um monitoramento de forma integrada. A mesma ocorrência que eu estou vendo na minha tela aqui, ela é disponibilizada para a Polícia Civil, se for o caso, e se for uma ocorrência de bombeiro, também é disponibilizada de imediato. O que a gente faz aqui, depois que essa ocorrência é registrada pelo funcional da viatura, a gente faz o acompanhamento, a orientação, até o fechamento dessa ocorrência. Uma dica valiosa é ter o número da viatura da área já salva no telefone. Seria interessante que amazenasse esse telefone numa tecla rápida dessa, para facilitar, no momento de nervosismo, o atendimento da Polícia Militar. Então, ó, já prepara aí para anotar o número funcional da viatura que faz a Honda aí no seu bairro. Tem do setor dos funcionários Campininha, São José. O primeiro batalhão cuida do Jardim Goiás, setor oeste, bairro Santo Antônio, setor Pedro Ludovico, setor Bueno, Jardim América, Nova Suíça e Coimbra. O sétimo batalhão monitora a cidade de Jardim, Nossa Senhora de Fátima, setor sudoeste, Jardim Europa, Parque Amazônia, Parque Ayanguera 1 e 2, Vila União e Novo Horizonte. O nono batalhão da Polícia Militar circula pelo setor Jaó, Urias Magalhães e Crimeia Leste, Itatiaia, Guanabara e Goiânia 2. As equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar fazem o monitoramento dos setores Recanto do Bosque, Fim Social, Curitiba e Primavera. As equipes do 15º estão na Vila Goiá e Vila Santa Rita, Rio Formoso, Eleforte, Goiânia Viva e Buena Vista. A 27ª Companhia da Polícia Militar está no Parque das Nações, setor Gentil Meireles, Cândida de Moraes e Capuava. A 28ª Companhia está no setor Caravelas, Garavelo B, Jardim Itaipu e Grajaú. Já as equipes da 29ª Companhia, Vila Regina, setor Cerrado e São Francisco. O 30º Batalhão da Polícia Militar faz a ronda no Jardim Novo Mundo, Amendoeiras e Vila Pedroso. O 31º Batalhão está no Parque Laranjeiras, Parque Ateneu, Jardim Califórnia e Jardim Marilisa. A 37ª Companhia da Polícia Militar faz o monitoramento do setor Vila Nova, Centro, Negrão de Lima, Setor Sul, Universitário e Aeroporto. A Secretaria de Segurança Pública também disponibiliza aplicativos que fazem a conexão entre o cidadão e a Polícia Militar. Da Mulher Segura e do Goiás Seguro, que independente de onde o cidadão esteja, ao acionar o aplicativo, ele vai direcionar para a viatura que está mais próxima. Obrigado. Obrigado.